O Brasil já começa a sofrer os efeitos negativos na sua economia por conta da nossa política para o meio ambiente, para os povos indígenas e para os direitos humanos. O governo Bolsonaro tem construído uma péssima imagem do Brasil no exterior por conta da política de devastação ambiental e de desrespeito aos direitos humanos. Dessa vez, foram 29 grandes investidores globais que detêm mais de 4 trilhões de dólares para investimentos no mundo todo que encaminharam às embaixadas do Brasil no exterior uma carta aberta questionando a política do Brasil de desmatamento das áreas preservadas da Amazônia e de outras regiões, de desmonte das políticas para os povos indígenas no nosso país. Afirmam que essas políticas tornam o Brasil um país onde as incertezas e a insegurança para o investimento estrangeiro crescem a cada dia. Pois bem, soma-se a isso o fato de que dentro em breve o Congresso Nacional terá que analisar a proposta que veio inicialmente como medida provisória e que agora é um projeto de lei e que legaliza a grilagem no Brasil. Isso vai totalmente contra o discurso que o governo Bolsonaro tem feito desde que tomou posse em 2019. Bolsonaro tem dito que o Estado tem que sair da economia, não pode fazer investimentos e que nós precisamos ter a capacidade de captar investimentos estrangeiros para o desenvolvimento do Brasil. Afirmou claramente que a reforma da Previdência, tirando direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, iria melhorar esse ambiente para o investimento. Disse que o corte de recursos da saúde e da educação causados pela Emenda Constitucional 95 também atrairia mais investidores, bem como os cortes na política trabalhista que o governo brasileiro tem. Pois bem, nada disso aconteceu. Ao contrário, as políticas que o Brasil tem apresentado e desenvolvido nessas áreas do meio ambiente, na proteção aos povos indígenas e em relação aos direitos humanos, tem afastado os investidores internacionais. Aliás, já é grande o número de empresas, de instituições que retiraram seus capitais aplicados no Brasil e levaram para outros lugares antes e durante a pandemia e numa proporção muito maior do que aquela de outros países emergentes. Aliás, o Brasil também está complicando a efetivação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia porque vários parlamentos europeus têm negado a realização desse acordo por conta da política ambiental e de direitos humanos do governo Bolsonaro. Por outro lado, o nosso maior parceiro comercial, o nosso maior comprador de produtos agrícolas do Brasil tem sido atacado por diversas vezes por razões ideológicas, por integrantes do governo Bolsonaro e especialmente pelo próprio ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro. Isso tudo cria um ambiente muito diferente daquele que o ministro da Economia prevê para depois do fim da quarentena pela pandemia da Covid-19 que seria o da vinda de uma grande quantidade de investimentos estrangeiros no Brasil para recuperarmos a nossa economia. Pelo contrário, com Bolsonaro a economia brasileira sofre e o povo brasileiro perde totalmente a perspectiva de um futuro melhor para si.